Oiê pessoal, eu sou a Paula e se você quer ganhar essa mochila das Olimpíadas Visa totalmente grátis aqui no Roblox já se inscreva no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e vem comigo pessoal porque essa mochila é um item que tem 7.922 cópias restantes então dá aí pra gente ficar com a cara da alegria pra conseguir gente o nosso item olha só pessoal, quem que eu encontrei aqui? O Pedro e o Ismael, vou deixar um salve pra vocês super salve da Polly e obrigada gente pelo carinho bom pessoal, a gente vai spawnar aqui lembrando também pessoal que esse item que vai ficar disponível quando o jogo bater a meta de 12.500 likes então se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui no jogo você vai entrar no jogo, depois vir aqui ó e deixar o like ó pessoal, a mochilinha tá aqui ó aqui no shopping e quando você clica, olha só a gente precisa de 8.000 moedas, eu já consegui as minhas moedas pra conseguir gente, moeda aqui no jogo vai ficar aparecendo aqui na tela com o jogo do Walmart pra você entrar nos minigames você clica e participa dos minigames tem também gente aqui ó, nesse estádio você pode vir aqui e participar olha, entrando aqui nos portais você vai participar também de minijogos o que eu achei, olha, como assim pessoal você vem aqui e clica pra você ser teleportado pro jogo o que eu achei mais fácil pessoal aqui ó, do lado aqui da mochilinha vai ter um que é de pegar moeda, foi o que eu mais gostei deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui aqui pessoal, esse aqui ó, dessa estátua aqui foi o que eu achei mais fácil de conseguir moedas você vai participar desse aqui você vai gente participar aqui do jogo, já tá contando ó e aqui você vai coletar moedas então você vem aqui a gente precisa coletar 83 moedas você vem aqui vai pegando aí as moedas acho que eu deixei passar algumas só pra mostrar pra vocês vai passando, vai passando aqui e olha, você tá vendo que eu tô coletando as moedas você tá contando aqui já nas minhas moedas subo aqui gente, no estádio ó e assim eu achei fácil de pegar moedas bom pessoal, vocês vão fazendo isso participando aqui ó, dos jogos aí quando você conseguir as 8 mil moedas a gente vai lá agora na mochilinha e acabou de passar uma moto aqui deixa eu ver aqui a mochila, a gente vai voltar pra cá venho aqui pessoal, vou comprar a mochila vai aparecer gente, que é pronto vou clicar aqui vou conferir então com vocês no meu inventário tá aqui pessoal, a nossa mochila grátis fica ligadinho aqui na Polilândia boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo tchau